E agora chegando o momento muito especial do nosso show, eu te chamarei o Papo, uma garota, eu até me identifico assim, que eu também, não exatamente você, mas é uma garota muito espetacular, com uma menina especial ao Papo, que tem 13 anos, toca bateria para caralho, ela me mandou um tape ligar no Facebook, eu falei, não, não, vamos tocar hoje, quero dizer isso com um palco, com vocês, Letícia Santos! E aí, eu vou fazer aqui um, ele só deu uma passada de som, viu? Vamos lá! Amém. 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 Se eu não fosse minha, eu sempre seria dele. Vida! Louca! Vida! Um, dois, três! Se ninguém olha a cor e você passa, você vai lá. Se ninguém olha a cor e você passa, você vai lá, checava! Vida! Louca meu, Louca! Vida! Louca meu, Louca! Vida! Louca, subendo! Vida! Louca, subendo! Vida! Louca, subendo! Se alguém olha a cor do seu prazo, você vai lá, checava! Você acha que muita legão? Se個 uma uma mansão, que um tudo finito, todos eu vendi, e eu sei... Vida! A cor da sema! Mas eu não posso te pegar Quero que você me leve Eu não vou caminhar Eu não vou caminhar Ninguém vai Vamos perdoar Vamos suprir o meu momento Dinheiro da então Você passa naOu Você não abaixa pra ele Você escolhe uma Sua senha Meu coração Alright Sinamente Eu não vou caminhar Eu não vou caminhar Eu não posso te pegar O que é isso? 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 O que é isso?